Tudo bom pessoal doutor meu nome é Rodrigo da cartelaria Willi estou aqui hoje como sempre para mostrar mais uma peça que eu finalizei essa faca vem de comer do meu amigo Moacir de Rancharia São Paulo Moacir espero que goste da tua peça aqui o Moacir me pediu um cabo de chifre bovino mesclado eu sempre explico assim eu não posso garantir, não tem como eu garantir para o cliente o cabo vai ficar muito mesclado ou vai ter um mesclado preto, um branco, meio esverdeado no meio isso eu não consigo garantir eu consigo garantir que ele vai ser mesclado ou não vai ser mesclado como é o caso desse cabo aqui ele me pediu um cabo mesclado aqui no dorso todo preto mas o mesclado apareceu na parte da frente ele ficou muito bonito quando eu comecei a lixar ele era um pouco mesclado na parte de trás como eu boto eu sempre monto o cabo um pouquinho maior para poder lixar bem e trabalhar bem na lixadeira então as vezes estou atingindo ali 2, 3 milímetros um pouquinho mais para dentro do cabo ou aparece um mesclado ou desaparece um mesclado pelo menos para mim aqui sempre acontece isso tá pessoal então acredito que tem que ser para todos assim porque o chifre bovino do animal é o mesmo que todos usam né então ficou muito bonito o cabo os espaçadores aqui os espaçadores sim, isso a gente tem como ter total controle porque é um material muito finito consegue ver a lateral dele aqui então tá aí ó ficou bem bonita a faca 35 centímetros de lâmina tá pessoal faca bem comprida 5 centímetros de largura o dorso dela mosqueado e uma sangradeira na ponta a bolinha dela esculpida na lima tá o pomo aqui atrás em latão com uma palquinha em aço aqui eu coloquei nessa uma palquinha em aço tá pessoal ele me pediu uma faca tanto para campo quanto para churrasco tá então o fio dela é um pouquinho mais grosso tá mas ela vai servir para as duas finalidades aí com é total qualidade então tá aí a peça pessoal o assílio espero que goste da peça uma baita de uma facona bem grande mesmo tá acabamento bonito faca integral tá pessoal faca integral confeccionada no aço de liga 5160 tá eu gosto muito de trabalhar com 5160 porque ele é um aço que tem uma alta retenção de fio tá uma retenção de fio extremamente alta e também ele tem uma elasticidade muito boa e eu também faço tempera seletiva minha tempera ela pega daqui assim ó mais ou menos aqui assim então aqui ela não tem tempera aqui a faca é macia então ela vai poder sofrer impacto ela vai conseguir trabalhar ela vai conseguir digamos assim se dobrar na hora do corte porque ela não botar a gente vê vídeos de câmera lenta aí que quando ela sofre impacto ela ela dá uma boa trabalhada na peça então ela vai poder fazer isso sem ter risco de ter danos maiores quebrar ou lascar alguma coisa a faca tá pessoal então tá aí a peça espero que goste dúvidas perguntas tá só entrar em contato comigo às vezes eu demoro um pouquinho para responder mas eu tô sempre à disposição tá pessoal forte abraço a todos tchau 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 tchau